O texto que agora nós acabamos de ler, é um texto bastante conhecido de todos os irmãos, é do conhecimento de todos, que Deus dá uma ordem a Elias, que unja alguém, a profeta em seu lugar, e ele não questiona Deus, ele simplesmente obedece a Deus, Elias foi um profeta, que por intermédio do seu ministério, Deus fez grandes sinais, Deus fechou o céu, Deus abriu o céu, Deus ressuscitou pessoas, Deus fez fogo cair do céu, Deus fez chuva descer do céu, foi um ministério glorioso, foi um ministério abençoado, mas a Bíblia Sagrada diz que agora, mesmo depois que Elias passou tantas dificuldades, tantas provas, a ponto de certa feita, ele em seu ânimo máximo, diz a Bíblia, ele desejou que Deus o colhesse, que Deus o levasse, mas essa prova passa, não é um privilégio só meu, não é um privilégio só seu, eu admiro quando eu encontro pessoas, eu chego até a pensar que isso é algo soberbo da parte delas, quando elas põem para fora, eu nunca pensei em morrer, eu nunca pensei em largar tudo, eu nunca pensei em abandonar, eu olho assim e falo, eu acho que nunca foi crente também, porque o crente passa cada dificuldade, que tem dia que a gente fala, Jesus dá, mas não, Jesus não dou conta, mas o Espírito Santo vem, nos abraça, intercede por nós com gemidos inexprimíveis e a gente vence, só que a luta passou, ele agora está em dias melhores, porque uma coisa é Deus mandar, você colocar alguém no seu lugar, quando você está pedindo para morrer, você ia achar até um alívio, agora não, geralmente Deus faz isso, quando a prova passa, quando você está bem, quando você já não quer mais sair, aí Deus fala, agora sim, vai lá e põe alguém no seu lugar, mas Elias não questiona Deus, ele entende que Deus sempre tem o melhor para nós, e ele vai e unge Eliseu profeta em seu lugar, Eliseu recebe a unção, e agora ele vai caminhar com Elias, ele vai servir, ele vai aprender com Elias, porque muitos quando recebem a unção, já querem o trono, já querem a cadeira, já querem o lugar de destaque, ele não, ele recebe a unção e vai ser servo, Davi recebeu a unção e voltou para o páscoa, Paulo quando foi, recebeu a imposição de mãos do profeta Ananias, e ele voltou a enxergar, foi cheio do Espírito Santo, ele até prega uma mensagem, mas depois de pregar é perseguido, e ele vai ter que fugir, passar 14 anos desaparecido, sem pregar, sem falar, aprendendo com Deus, e um problema grave, aleluia, liderar a igreja amanhã, e virou um negócio aí, é incrível, você vê tanta igreja aberta, aleluia, às vezes você acha numa rua mais igreja do que bar, ah mas isso não é bom pregador, nem sempre, porque o grande problema é que todo mundo quer ser pastor presidente hoje, pastorei uma igreja com duas pessoas, eu sou pastor presidente, né, quer demonstrar títulos, status, e não perceberam, que a maior mensagem pregada pelo maior profeta porém importa que eu diminua, e que ele cresça, ele vai aprender aos pés de Elias, até o dia que Elias diz, olha, tu está sabendo que hoje o Senhor vai me tomar sobre tua cabeça, então fique por aqui, que agora chegou o momento de a gente se separar, aí ele dizia, opa, separar coisa nenhuma, vive o Senhor, que eu não arredo o pé de pé de ti, enquanto eu puder aprender um pouquinho mais contigo, enquanto eu puder estar contigo, eu estarei, aonde tu for, eu estou caminhando contigo, e ele vai para lá, vai para cá, e chega na hora de atravessar o Jordão, aí Elias mais uma vez olha para ele, e diz, fique por aqui, que eu vou atravessar o Jordão, e o Senhor vai me tomar sobre tua cabeça, ele novamente diz, não fico coisa nenhuma, eu não arredo o pé de pé de ti, bora que eu vou contigo também, atravessa o Jordão, quando chega lá do outro lado, Elias olha para ele e diz, me pede aí, o que queres que eu te faça? Aí ele olha e diz, eu quero porção dobrada do Espírito que está sobre a tua vida, aí Elias olha assim, eu imagino Elias pensando, será que esse caboclo tem essa visão toda mesmo? Porque meu ministério foi glorioso, meu ministério foi grande, ele quer uma porção dobrada do que eu carreguei, será que ele tem essa visão toda? Eu vou fazer uma prova contigo, se tu ver o que vai acontecer aqui, lhe será concedido o pedido, tudo bem, aí daqui a pouco começa, Deus vem buscar Elias, e ele prova que ele tem essa visão toda, ele começa a dizer, eu vejo cavalos e cavaleiros de fogo, aleluia, e Elias é elevado aos céus, cai duas coisas de Elias, a capa e a roupa, ele recebe porção dobrada, mas quem quer porção dobrada, precisa também ter discernimento, tem gente que tem muita unção, tem muito poder, tem muita graça, tem dons excelentes, mas não tem discernimento, e quando não se tem discernimento, vira uma loucura, vira uma bagunça, faz a obra de Deus de qualquer jeito, e o crente precisa ter discernimento, e ele pega a capa e dobra, ele pega a roupa e rasga, nisso ele demonstra discernimento, porquê? Lembra quando o profeta Aias rasgou a roupa, e deu dez pedaços para Jeroboão, e ele está dizendo agora, dez tribos serão entregues a ti, lembra quando Saúl rasga a roupa, e Samuel diz assim como a roupa foi rasgada, o reino é rasgado de ti, e entregue a outro, então quando ele rasga a roupa, ele está passando o ministério de Elias, agora para ele, e quando ele dobra a capa, ele está tendo discernimento da unção, ele dobra a capa e faz o teste, se a porção dobrada está sobre ele mesmo, aonde está o Senhor Deus de Elias, e quando ele toca no Jordão, a Bíblia diz que o Jordão se abre, ô glória, louvado seja Deus, é interessante que é o primeiro sinal por intermédio de seu ministério, mas a primeira coisa que ele reconhece, é quem ensinou ele, é quem instruiu ele, é quem deu oportunidade a ele, é quem, aleluia, ensinou a ele, aonde está o Senhor Deus de Elias, eu encontro um grande problema com esses playboyzinhos, gospel moderno, com essa geração que chegou agora, não sabe nem se fica e se acha os donos da verdade, que problema é esse pregador? Eles não respeitam a história dos outros, e querem fazer história, aleluia, quer ver eu ficar triste, tem hora nordestino que se preza e tem um facão em casa, e eu tenho o meu, tem hora que dá vontade de pegar meu facão e falar, ô abençoado, tu pare, pelo amor de Deus, de falar mal, de quem veio antes de nós, tem hora que eu vejo alguém, nós, nossos pais na fé, eram quadradões, religiosos, não sabia o que estava fazendo, não tinham cultura bíblica nenhuma, não tinham teologia, não eram ensinados, por isso que agiam daquele jeito, quando eu olho assim, dá vontade de ir lá e falar, calha a sua boca, lave ela para falar dos nossos pais na fé, eles podiam até não ter uma cultura bíblica, como vocês dizem, eles podiam até chamar Jesus de Jesus e Deus de Deus, mas quando eles falavam Jesus e Jesus e vinha, quando eles falavam Deus, o Deus vinha, aonde eles estavam, estava Deus, aonde eles falavam, falavam Deus, e hoje dão shows de intelectualidade, mas cadê Deus, cadê a presença de Deus, cadê os milagres de Deus, eu prefiro alguém que não tenha cultura bíblica, mas tenha intimidade com Deus, do que estar cheio de falácias e nada de Deus, o importante mesmo, o bom mesmo é juntar, ô glória, é bom demais ter uma oratória perfeita, instruída por Deus, junto com a presença de Deus, é maravilhoso, é magnífico, mas os nossos pais na fé, a grande verdade é que eles fizeram extraordinários, o que eles fizeram, debaixo de lágrimas, foram sementes que abriram portas, para que eu e você estivesse aqui hoje, então de maneira nenhuma, podemos remover os marcos antigos, temos que respeitar a história dos outros, e se eu respeito a história de alguém, eu posso construir a minha história, eu me recordo agora, só um parêntese de um pessoal de uma escola, decidiu fazer um passeio, para visitar a casa de John Wesley, que hoje é um museu, e eles visitaram a casa de John Wesley, e quando chegaram lá, foram em todos os cômodos, quando chegaram no quarto de John Wesley, uma coisa chamou a atenção, aonde John Wesley dobrava o joelho para orar, tinha dois buracos, os joelhos de John Wesley afundaram o chão, será que este orava? Não é à toa que Deus fez o que fez por intermédio de seu ministério, aí na hora da tarde lá que acabou o passeio, a professora entra com os alunos no ônibus, quando ela vai contar, os alunos estão faltando um, e ela pede para o motorista esperar, desligar o ônibus, ela vai lá, sai de cômodo em cômodo, quando chega no quarto de John Wesley, tem uma das crianças com os joelhos dobrados nos buracos, aonde o joelho de John Wesley fez, e este menino falava, faz de novo Deus, faz de novo Deus, faz de novo Deus, e a professora olhou e disse, Billy Graham, vamos embora, pelo amor de Deus, já acabou o passeio, aleluia, e Billy Graham ganhou nada mais, nada menos do que um milhão de almas para Jesus, então entenda, quando eu respeito a história dos outros, eu tenho, aleluia, moral para construir a minha história, e se depender de mim, de você, nós vamos dar continuidade, de quem chorou lá atrás, de quem sofreu lá atrás, para nós estarmos aqui, ô glória, olha só, a Bíblia Sagrada diz que agora ele atravessa, não é o Jordão, primeiro milagre fabuloso, os filhos dos profetas vão zombar dele, porque tem gente que não suporta ver a unção de Deus na tua vida, eles vão procurar alguma coisa para querer te chatear, para querer te perseguir, para querer te parar, e quando Eliseu vai passando, eles começam a dizer, sobe calvo, sobe calvo, e a zombaria ali não era porque Eliseu era calvo, porque Eliseu era careca, não era, a zombaria não era essa, é porque como Elias subiu, eles estão questionando, se tu é o substituto mesmo, de Elias, sobe também, sobe, queremos ver tu subir, e começam a zombar, como naquela época era olho por olho, dente por dente, ainda bem que Jesus mudou isso, né, saiu logo duas ursas e despedaçou 42 rapazes, para eles ficarem espertos e aprenderem a não mexer com quem tem unção, não, porque mexer com quem tem unção é um perigo, é perigoso, glória a Deus, a rainha da Inglaterra, ela disse assim, eu prefiro enfrentar o exército inteiro dos Estados Unidos, do que mexer com um homem de oração, para você entender, se a igreja entendesse o poder da oração, a gente andava praticamente de joelho, aí o que acontece, olha só, ele vai, um pessoal lá, está com um problema grave na água, a água está amarga, ele vai fazer um ato profético, e a água vai ficar doce, ele vai se deparar com uma viúva, que era mulher de um dos filhos dos profetas, que chega até ele, clamando, meu marido, teu servo morreu, tu sabe que teu servo tem o meu Senhor, veio o credor levar meus dois filhos para serem escravos, ele vai resolver o problema, também um ato profético, sai arrecadando vasos e não poucos, deita o vaso que tu tem lá nos demais vasos, e houve uma grande multiplicação de azeite, olha o tanto de sinais, que aconteceu já no ministério de Eliseu, diante só dessas coisas aqui que eu falei, se eu visse Eliseu, eu diria igual Nicodemus disse de Jesus, se Deus não for com ele, isso o homem não fará de maneira nenhuma, mas a Bíblia diz que ele agora vai para Sunem orar, orar, a igreja ela tem enfraquecido muito, porque cultos de campanhas de portas abertas, cultos de revelação estão lotados, e cultos de oração vazios, pode pegar os milagres da Bíblia, a maioria deles aconteceram quando alguém estava em orar, Pedro e João em orar, Paulo e Silas em orar, a igreja primitiva, tendo eles acabado de orar, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e isso não é difícil de acontecer nos nossos dias não, eu lembro em 2006 no congresso do Comadity, se tinha alguém lá, vai lembrar disso, enquanto o pastor Marco Feliciano, saudoso pastor divino, levantou com medo de a galeria cair, porque a igreja literalmente tremia, uma moça que não era crente que a gente levou, ela foi batizada com o Espírito Santo, antes de aceitar Jesus, saiu lá carregada falando em línguas, e hoje é a esposa de um pastor, aleluia, louvado seja Deus, então não é difícil, o negócio é que quando a gente vai parando de orar, a igreja vai esfriando, as estratégias de satanistas infiltrados, é colocar entretenimento para substituir os cultos de oração, mas nós estamos vivendo tempos que as pessoas só se preocupam em ir na igreja em domingo, ou em campanha, ou só procuram irmã de ciclo de oração, quando está com problema, quando o casamento está quase destruído, quando a porta é fechada, quando o negócio estreita, mas se a gente entender, aleluia, que a igreja abre o céu em oração, se a gente voltar a dedicar horas em oração, aleluia, nós veremos coisas sobrenaturais, e Deus quer isso para as nossas vidas, ô glória, aí ele começa a ir a Sunem orar, e quando ele chega na cidade de Sunem, ele é convidado para comer pão, na casa de uma senhora, que a Bíblia destaca que ela era rica, é assim igual a esposa do Izenilson, minha amiga Maria, algumas irmãs aqui, que são ricas, igual você, ô glória, que bênção, que bom, e Deus não dá isso para todo mundo não, agora quem ele vê que consegue ficar crente, ser abençoado, Deus vai abençoar, mas Deus abençoa também para você abençoar os demais, amém? Aí o que acontece? A Bíblia destaca que ela era rica, e ela convida Eliseu a comer pão, e todas as vezes, que ele vinha para Sunem, ele se retirava ali para a casa dela, para comer pão, isso aconteceu várias vezes, aí ela chegou a uma conclusão, chamou o marido e disse, vejo que este que vem até nós, é um santo homem de Deus, só pelos sinais que já havia acontecido pelo ministério dele, eu, Gabriel Bezerra diria, se Deus não for com ele, isso o homem não faz, esse é um homem de Deus, mas ela não julgou ele ser um homem de Deus, pelos sinais que aconteceram no ministério, ela conviveu na mesa com ele, vários dias, depois ela chamou o marido e disse, vejo que é um homem de Deus, se ela tivesse uma visão contrária, ela diria ao marido, vejo que esse que vem até nós, não tem nada de homem de Deus, não quero ele mais na nossa casa, mas como ela viu que era um homem de Deus, ela falou, vamos fazer um quarto aqui para ele, colocar uma cama, uma mesa, uma cadeira e um candinheiro, e toda vez que ele vem a passo nem, ele descansa aqui, não precisa pagar hotel, não precisa dormir no monte, não precisa, ele vai ter um lugarzinho para ele, vamos fazer essa bondade, porque ele é um homem de Deus, e o marido imediatamente concorda, entenda, nós não podemos julgar alguém ser homem de Deus, porque fala em línguas, porque profetiza, porque ora e paralítico levanta, porque ora e alguma coisa acontece, está cheio de pilantra da fé por aí, que ora, acontece sinal, que ora, acontece milagre, que prega que a igreja estremece, que prega que o fogo cai, que canta que o fogo cai, que dirige trabalho, que o negócio é uma bênção, mas e a vida, como é que é? Porque o que define alguém, ser homem de Deus, não é o talento, até porque o talento abre portas, mas o caráter mantém elas abertas, Deus não está à procura de talentos, Deus está à procura de caráter, olha os charlatões dos milagres aí da TV, tudo envolvido em processo, cheio de casa em Alphaville, mansões, fazendas, enriquecendo ilicitamente, com o dinheiro do povo, cheio de pilantra da fé, que por onde passa, por aí, anda dando mau testemunho, pega um em outra, destrói família de cá, destrói família de lá, falsos pastores, falsos líderes, falsos mestres, falsos pregadores, mas o dia do juízo os aguarda, aí vão chegar lá e vão dizer, Senhor, em Teu nome eu preguei, em Teu nome eu pastorei, em Teu nome eu fiz e aconteci, Jesus vai dizer, apartai-vos de mim, malditos para o fogo eterno, porque eu não vos conheço, Aleluia, a gente não pode ser iludido por uma língua estranha não, porque tem voz bonita, porque canta bem, a gente tem que observar, o pós-culto revela muita coisa, a gente tem que começar a observar na mesa, todo mundo tem defeito, eu sou cheio de defeitos, você é cheio de defeitos, se a gente não tivesse defeito, a gente nem aqui estaria, estaríamos no céu, Bíblia diz que não há quem peca, todo mundo peca, não há quem não peca, todo mundo peca, todo mundo erra, Paulo disse, o bem que eu quero fazer, isso eu não faço, mas o mal que eu não quero, isso eu acabo fazendo, a gente vive, a maior batalha nossa, não é contra Satanás, não é contra o mundo, não é, a nossa maior batalha é contra nós mesmos, se eu fosse Deus, o primeiro que eu matava era eu, de tão ruim que eu sou, aleluias, mas desde que eu aceitei Jesus em 2006, são 18 anos, que todo dia Jesus vai lapidando, arrancando alguma coisinha que não presta, mas eu não estou falando aqui de gente comum, que está lutando, se arrependendo, abandonando, pedindo para Deus libertar dia após dia, eu estou falando aqui de gente sem caráter mesmo, e a gente precisa começar a observar, sentou na nossa mesa, para falar mal do pastor? sentou na nossa mesa, para fuxicar? sentou na nossa mesa, e a gente vê comportamentos estranhos, tem gente tendo acesso ao quarto, que é um lugar de intimidade, que não era para estar sentando nem na mesa, casamento está uma benção, maior lua de mel, aí recebe a visita, da pessoa, aí vira uma briga, vira um inferno, porque a pessoa está lá, e é inacreditável, eu já vi, isso aqui eu estou falando de coisas que eu vi, não estou inventando história, de mulher convencer, a esposa ficar contra o marido, a amiga, fez a esposa ficar contra o marido, aí está lá as duas, falando mal do marido, porque a outra, que não tem nada a ver, a invejosa, quer destruir a família dela, está lá botando na cabeça dela, né, teu marido é isso, teu marido não presta, aí junta as duas, é verdade, eu não tinha observado isso, é verdade, meu marido, aí começa a pensar mal do marido, pela influência de quem amanhã não vai estar nem no rol de amizade, pelo amor de Deus, eu já disse isso aqui, demais, não fale mal do teu marido não, pode não ser o marido dos teus sonhos, mas é o marido dos sonhos de muita gente, da mesma sorte, não fale mal da sua esposa, pode não ser a esposa do teu sonho, mas tem muita gente sonhando com ela, mas tem gente que se junta com sogra, se junta com cunhada, se junta com A, com B, com pessoas que querem a sua destruição, pessoas que não querem ver você melhorar, porque se quisessem ver você melhorar, quando vissem algo errado, te chamariam para orar, para Deus dar a vitória, e não para criticar, então nós temos que começar a observar, quem senta na nossa mesa, ter atitudes, porque oração, é orar e agir, oração, orar, ação, temos que ter ação, está vendo que a pessoa está causando mal, tem gente invejoso, invejosa, a gente tem que ter muito cuidado, com o invejoso, com a invejosa, o invejoso é fácil você ver, você compra um carro novo, você compra alguma coisa nova, com muito esforço, quando você conta para ele, ele descai o semblante na hora, você vê, ele não consegue, você vê que há, ou então ele logo fala, nossa, logo dessa marca aí, logo esse carro aí, esse aí não presta, você compra uma casa logo naquele bairro, logo lá, ele não suporta, ele suporta ver você bem, até o nível dele, passou disso, não suporta mais, a gente lidar com isso infelizmente, mas a gente tem que abrir os olhos e ter atitudes, para distanciarmos dessas pessoas, a gente não vai deixar a mágoa entrar no coração, não vai ficar com raiva, mas a gente não pode estar também convivendo com quem está disposto a nos fazer mal, a inveja, ela corrói os ossos, ela é perigosa, a pessoa tem condições de comprar uma bolsa da Louis Vuitton, daquelas de onze mil reais, mas ela quer a tua, que tu pagou vinte reais na feira dos goianos, tudo que é teu, compra igual, tudo que é teu, quer igual, não é errado eu olhar um terno igual do pastor ali, se a gente vender ali, paga a nossa dívida e vive do resto, é coisa fina, não é errado eu olhar, gostar e falar, pastor, onde é que você comprou esse terno? Ele em tal loja, eu ir lá e comprar um terno igual, não tem erro nenhum nisso, mas quando a pessoa compra tudo igual ao seu, abra os olhos, quando a pessoa tem condições de comprar qualquer coisa, mas ela quer comprar o que é teu, ela quer o que é teu a todo custo, aí tu se lembra de Acabe, podia ter qualquer vinha em Israel, mas queria Dinabote, porque a inveja, mas que Deus nos guarde, nos livre dos invejosos, nos abra os olhos, e invejoso aproveita aquela lei, né, da época do Covid, do distanciamento e mantém a distância de pessoas invejosas, de pessoas mal caráteres, de pessoas que você vê que elas estão te afastando de Deus, se aproxime de pessoas que te levam para perto de Deus, aí como ela percebe que é um santo homem de Deus, ela vai pedir para o marido abençoar ele, é outra coisa que é interessante, às vezes a gente liga tanto, pede tanto para profeta orar por nós, abençoe um profeta, abençoe alguém que você sabe que é homem e mulher de Deus, vá lá e presenteie ele, é melhor que pedir oração para ele, porquê? Ele vai se sentir tão grato, não é por troca, é um sentimento de gratidão, logo ele vai pensar, nossa, fulano tem sido tão generoso comigo, eu vou abençoar ele, da mesma forma aconteceu, aí um dia eles vão lá, estão na casa da mulher, estão no quarto, ele chama o moço e diz, olha, chama essa tsunami aí para mim, quando ela chegou, ele disse, olha, o que tu quer que eu faça por ti? Tu tem sido tão generosa comigo? Quer que eu fale com o rei, com o capitão? Então, o que é? Ela diz, eu vivo em paz, no meio do meu povo, ela tinha algo que ela queria? Tinha, mas ela não declara, ela era rica, tinha um ótimo marido, fazia tudo o que ela queria, era alguém religioso, estava recebendo um profeta em casa, era alguém temente a Deus, mas ainda lhe faltava uma coisa, e Deus gosta de trabalhar, naquela área, Oh glória, que está faltando alguma coisa, e Deus nos trouxe aqui hoje, para mexer naquela área, para dar vitória naquela área, para mover o céu acerca daquela área, quem toma posse dessa palavra? Aí olha só, a Bíblia Sagrada diz que, ela diz, eu habito em paz no meio do meu povo, mas, Eliseu, não se dá por vencido, chama Geazi e diz, olha, descubra aí qual é o problema dessa mulher, tem alguma coisa, deve ter alguma coisa que eu possa fazer por ela, aí ele diz, olha, ela não tem filhos, e o marido dela é avançado em idade, opa, chame ela, vem cá, vem cá, quando ela chega na porta, ele diz, daqui um ano, tu abraçarás um filho, aí ela diz, não mintas a tua serva, talvez por isso que ela esperou tantos dias, para julgar ele ser um homem de Deus, porque ela deve ter dado de cara com muito falso profeta, e agora tem um profeta verdadeiro, profetizando para ela, e ela não está crendo, está igual nos nossos dias, está difícil em acreditar, em profecia hoje, de tanta profetada que está tendo, está difícil acreditar, que é Deus falando hoje, com tanta palhaçada que está tendo por aí, ô irmão, eu passo longe de cultos, quando alguém fala, vamos lá, fulano revela até CPF, identidade, data de nascimento, endereço de residência, vamos lá, fulano revela demais, Deus usa ele no profundo, ah, então não tem ninguém mais usado no profundo, do que aquelas pessoas que trabalham nas redes da Claro, Oi, da Tim lá, e dos bancos, aquele povo sabe o CPF de mim, de você, tudinho, nosso endereço de casa, a placa do nosso carro, tudinho eles sabem, o pessoal então, que trabalha aí com consignado, aí é que sabe mesmo, ô pessoal usado, ali revela tudinho, sabe até o tanto que a gente está devendo, para ir atrás da gente, para querer negociar, então a gente não pode ser levado por essas falsas doutrinas não, eu creio em revelação, mas revelações, segundo Daniel 2,22, ele revela o oculto, o profundo e o escondido, conhece que está em trevas e com ele mora a luz, se a revelação não exorta, não consola, não edifica, não traz edificação, ela deve ser descartada, se não anda adjante com a palavra, deve ser anátema em nosso meio, está na hora de a gente, criar vergonha na cara, essa é a expressão correta, e botar esses falsos profetas, para ir caçar uma lavagem de roupa, e começar a honrar quem tem compromisso com a palavra da verdade, aleluia, está na hora de a gente se despertar, até quando? Vamos ficar correndo atrás de pilando, é, revela aqui, ora por mim, mas eu não sei qual é pior meu pastor, é o falso profeta revelando, ou o crente viciado em revelação? e vive fazendo pix, para as pastoras sensuais da internet, que fica lá revelando, para os lobão lá da internet, que fica lá revelando, aí pede pix, faz um pix agora, que eu tenho uma revelação para você, Deus não quer o seu dinheiro, mas Ele quer provar a sua fé, aí a pessoa vai lá doido, para ouvir uma revelação, ele não está nem aí, se é Deus falando ou não, ele quer ouvir uma revelação, aí fica fazendo pix, o pastor pede uma ajuda para a igreja, pede uma ajuda para o campo missionário, pede uma ajuda para a obra, eu não tenho, mas para os falsos profetas, fica alimentando eles, fica comprando fronha ungida, lenço ungido, não sei o que lá ungido, eu não vi Paulo vender o avental, eu não vi Pedro vender os lenços, eu não vi nenhum evangelista, do passado, da Bíblia, negociando a fé, mas nos dias de hoje, é o que mais tem, e as pessoas, ajudando, estendendo a mão, patrocinando, o sangue de Jesus, tem poder, que Deus levante pessoas sérias, pessoas de caráter, homens e mulheres de Deus, que carreguem a verdade nos lábios, e não a mentira, que quando falarem assim, diz o Senhor, seja verdadeiramente Deus falando, aí acontece, cumpre a palavra, com um ano, ela abraça um filho, fica feliz demais, o menino cresce, ela manda o menino para o campo, e a Bíblia diz, que lá no campo, o menino sente uma dor de cabeça, e ele começa a dizer, ai minha cabeça, ai minha cabeça, ai minha cabeça, o pai manda, levar o menino para a mãe, a mãe coloca o menino, nos joelhos, e o menino fica, no joelho, até meio dia, e morre, ela colocou, no joelho, é doido né, quando a gente, põe a causa no joelho, e dá errado, não sai do jeito, que a gente quer, tem esposas aqui, que tem colocado o marido, nos joelhos, tem anos, e parece que ele só piora, tem colocado o filho, nos joelhos, tem anos, mas parece que só piora, mas não se desespere, não é porque deu errado, que tu perdeu a batalha, que tu perdeu a guerra, melhor dizendo, não é porque não saiu do teu jeito, que Deus, perdeu o controle, não, 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 eu caminho para encerrar aqui, ela sai dali, ela coloca o menino, lá em cima, no quarto, ela leva a guerra dela, para cima, e ela vai até o homem de Deus, eu até entendo, ela foi questionada, no meio do caminho, vai tudo bem, e ela diz, vai tudo bem, eu até entendo, uma pessoa que acabou de ser desempregada, acabou de ser roubado, levar um prejuízo, financeiro, acabou até mesmo de, sofrer, algum baque emocional, na família, alguma coisa, dizer, está tudo bem, agora uma mãe, com um filho morto em casa, dizer que está tudo bem, isso aí é uma demonstração, de fé extraordinária, aí ela passa, vai até Eliseu, quando ela chega lá, a expressão dela, parece até arrogante, mas não é, ou mulher esperta, ela chega diante dele, e diz, eu não te pedi, filho, nem, um, parece até, arrogante, da parte dela, eu não te pedi, filho nenhum, mas a grande verdade, o que ela está falando, para Eliseu, ela está sendo esperta demais, ela está chegando até ele, lembrando ele, oh, não te pedi, filho nenhum, mas foi uma promessa, que saiu dos seus lados, ou seja, ela não está sendo arrogante, ela está deixando bem claro, para o profeta, olha, está morto lá em casa, mas é promessa, ela é bacala, chora, é baia séria, aleluia, oh glória, eu já vou liberar, uma palavra profética, para a gente encerrar, aleluia, teu marido, pode até não estar, na presença de Deus hoje, mas é promessa, teus filhos, pode até não estar, na presença de Deus hoje, mas é promessa, tua vida financeira, pode estar, uma bagunça hoje, mas é promessa, tu pode estar, vivendo a maior prova, da tua vida, mas tem promessa, e diante da promessa, eu já vou liberar, uma palavra profética, teus filhos, não vão morrer, sem antes Deus, fazer uma obra, teu marido, não vai morrer, sem antes Deus, fazer uma obra, Deus vai arrumar, o que está bagunçado, Deus vai trazer, para perto, quem está longe, Deus vai colocar, no lugar, o que está fora do lugar, Deus vai agir, onde nós, não conseguimos agir, Deus vai fazer, o que nós, não conseguimos fazer, Deus vai devolver, aquilo que o inimigo, tirou, a morte, tirou, filho daquela mulher, aí, Eliseu, tem uma atitude, imatura, de início, pega o cajado, e manda Geazi lá, só que o cajado, de Eliseu, não funciona, na mão de Geazi, quer ver a igreja, fracassar, é quando, a esposa do pastor, toma o cajado dele, o pastor faz uma coisa, a esposa faz outra, né, quando o empresário, toma o cajado do pastor, então, misericórdia, acabou, o pastor faz uma coisa, o empresário, que acha que manda na igreja, faz outra, né, o empresário, que toma as direções, né, o grupo, que toma as direções, algumas pessoas, que se acham mais, do que o pastor, tomam as direções, aí, tem muita igreja, por aí, que o pastor, já perdeu o cajado, faz tempo, ou está deixando pessoas, usar o cajado, mas é por isso, que está fracassando, o cajado do pastor, tem que estar, na mão do pastor, e a ovelha, não pode sair, bicudinha, quando o pastor, usar o cajado, não, porque a vara, e o cajado, é consolo, é correção, aleluia, detalhe, cajado, não espanta ovelha, espanta bode, espanta leão, espanta urso, espanta tudo, que quer fazer mal, para a igreja, aleluia, aí, ele ora sobre o menino, e o menino, dá sete espirros, e volta a vida, e ele pega o menino, e o restitui, a sua mãe, toma aqui, seu filho, de volta, oh glória, quando a gente espirra, uma coisa, que eu percebi, na vida, se tu não percebeu, é, a partir de hoje, tu vai perceber, ou tu vai lembrar, e vai dizer, tem sentido, parece que uma gripe, só é curada, quando a gente, passa ela para outro, é, eu vi isso, a vida toda, eu percebi isso, quando eu era adolescente, quando alguém, passava gripe, para mim, essa pessoa, ficava boa, quando eu passava gripe, para alguém, alguém ficava, gripado, e eu ficava bom, e assim, tanto que na época, do Covid, a gente usava máscara, quando alguém espirrava, a gente saia, porque a pessoa, que está espirrando, ela está colocando, o vírus, para fora, ou seja, quando esse menino, dá sete espirros, ele coloca para fora, aquilo que causou, a morte dele, e eu termino, esse sermão, dizendo, Deus agora, vai começar, a colocar para fora, tudo aquilo, que está causando, danos, a tua família, a tua vida financeira, aos teus parentes, ao teu filho, a tua filha, ao teu pai, a tua mãe, aos teus irmãos, aquilo que está prendendo, na idolatria, nas drogas, na cachaça, na enfermidade, seja lá o que for, está batendo, em retirada, agora, em nome de Jesus, se coloque de pé, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus,